Mil reais por mês, investidos todos os meses, com disciplina em fundos imobiliários. Quanto é que isso aqui rende? Será que é pouca coisa ou será que você ficaria muito rico? Bom, é isso que nós vamos te mostrar aqui nesse vídeo. A gente vai te mostrar no detalhe como esse seu dinheiro teria performado num prazo um pouquinho mais longo se você tivesse investido em fundos imobiliários. E embora retorno passado não seja nenhuma garantia de retorno futuro, pode ter certeza absoluta que olhar para os últimos 10 anos te ajuda a entender várias coisas ali. Perfil de risco, a dinâmica de longo prazo, renda variável contra renda fixa e mais ou menos te dar uma ideia do que talvez você possa esperar, beleza? Bom, e se você consegue poupar mais do que mil reais por mês para investir em fundos imobiliários ou se você ainda não consegue poupar mil reais para investir em fundos imobiliários, de qualquer forma tenho certeza que esse vídeo vai ser fantástico para você também porque vai te trazer muito conteúdo novo, muito conteúdo rico, beleza? Então fica aqui conosco até o final, se você curtiu esse vídeo, se ele te ajudar e você perceber isso, senta o dedo no like, se inscreve no canal, aperta no sino ali para receber mais notificações de vídeos como esse e vamos que vamos. Seja bem-vindo aí ao clube. Bora lá! Bom, vamos lá. Antes de mais nada eu quero falar de um mito, um mito enorme do mercado que é aquela ideia de acreditar que investir é só para os ricos, é só para quem poupa 5, 10, 20 mil reais por mês. E sim, essa galera que poupa bastante, ela tem que investir bem, é essencial, mas investir bem não é só para ela também, é também para nós aqui que poupamos 1.000, 2.000, 3.500 reais por mês. E muito desse mito vem da ideia de que, sei lá, investir ali e poupar 1.000 reais por mês não te faz chegar a lugar nenhum, não te faz acumular um grande patrimônio. E aqui eu vou te provar como isso está errado, tá? Então, não! Investir 1.000 reais por mês, poupar 1.000 reais por mês, ou um pouco mais, ou um pouco menos do que isso, não é pouco. E nos próximos minutos você já vai ver que teria acumulado um patrimônio bem legal num prazo que nem é tão grande assim, a gente vai olhar só nos últimos 10 anos. E caso você discorde de mim, sempre bom lembrar que quanto maior o prazo em investimentos, melhor para você, por conta de um negócio chamado efeito bola de neve, que é o efeito que acontece quando você vai lá, investe um pouquinho, todos os meses, todo mês um pouquinho mais, e aí esses investimentos começam a gerar dividendos, com médio e longo prazo começam a render, você pega esses dividendos e novos aportes e compra mais, e vai comprando mais. E vai acontecendo que nem uma bola de neve, que vai descendo a montanha, começa pequenininha e vai crescendo, 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 até se torna uma enorme bola de neve que sai lá derrubando tudo pela frente, beleza? Bom, então antes de passar a bola aí para o José, para falar das simulações que a gente fez, eu quero saber de você. Você investe atualmente em fundos imobiliários para o longo prazo? Você consegue investir mais de 1.000 reais por mês em fundos imobiliários? Comenta aqui abaixo para a gente saber, tamo junto? Aí sim, eu passo a bola aí para o José seguir aqui. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai olhar esse investimento em fundos imobiliários em algumas premissas diferentes. Primeiro a gente vai olhar isso então por duas premissas. A primeira delas é que você teria começado a investir 1.000 reais por mês, 1.000 reais mensalmente, ali no IFIX, lá no início dele, no começo de 2011. Ou seja, 1.000 reais todo mês, sem falta, reinvestindo também os proventos que foram pagos pelos fundos imobiliários ao longo do tempo. A segunda premissa, que é um pouco mais realística até, é que você começa investindo 1.000 reais por mês e vai gradualmente aumentando o valor desse aporte, conforme, é claro, aumenta a inflação do país. Ou seja, você aporta cada vez mais ao longo do tempo, apenas corrigindo o valor do seu aporte pela inflação. Óbvio, nesses 10 anos de dados, você provavelmente teria um aumento salarial acima da inflação, teria ganhado alguma promoção do trabalho, enfim. Mas aqui a gente está considerando que você teria corrigido o valor desse aporte apenas pelo valor da inflação no período. Nessa primeira premissa, no caso, você teria acumulado 123.000 reais em 122 meses, ou seja, 1.000 reais por mês, mais o investimento inicial também de 1.000 reais. 123.000 é o que você teria acumulado se tivesse guardado debaixo do colchão e não investido ele nesse valor de fato. Já na segunda premissa, corrigindo os aportes pela inflação, o que a gente teria acumulado é consideravelmente maior. Inclusive, cerca de 169.000 reais. No primeiro mês você aporta 1.000, no segundo mês aporta 1.008, no terceiro aporta 1.016 reais, até que em fevereiro de 2021, que é quando você teria aportado precisamente 1.759 reais com 0,27 centavos, que são inclusive os mesmos 1.000 reais lá do começo de 2011, mas, enfim, corrigido pela inflação no período. Tá, e qual foi o resultado aí desses diferentes cenários que o José explicou? Antes disso, eu preciso trazer mais uma premissa. O que a gente olhou aqui seria o seu patrimônio acumulado, caso você tivesse investido de forma idêntica ao IFIX. Caso a sua carteira de fundos imobiliários tivesse rendido exatamente igual ao índice de fundos imobiliários, que mede aí a média do mercado, beleza? Agora, será que essa aqui é o seu limite de rendimento em potencial? Será que o IFIX é o teto? Em outras palavras, será que não existe forma melhor, ou formas melhores de você investir em fundos imobiliários? Acredito que sim, existem formas melhores de investir, e acredito que não, o IFIX não é o teto. Como é que você faz para investir melhor? Tendo uma estratégia clara de seleção de fundos imobiliários. Uma estratégia que te faça escolher fundos que estejam mais descontados, e, por consequência, com um melhor potencial de rendimento, enquanto uma carteira de fundos, enquanto uma carteira diversificada de fundos escolhidos. E o legal é que, recentemente, a gente liberou uma aula gratuita, que está disponível ainda, em que eu te mostro como montar uma carteira de fundos imobiliários de longo prazo, e como, com simples ajustes no teu processo de seleção de fundos imobiliários, você conseguiria ter, aí, possivelmente, um bom incremento nos dividendos recebidos. Poderia chegar até 57%, dando um pequeno spoiler aí, de um dos slides de uma parte dessa aula. E, sim, isso aqui é plenamente possível, sem que você tenha que ficar horas e horas estudando, lendo relatórios e acompanhando o mercado, beleza? Se você quiser saber mais, acabando o vídeo, aperta aqui e vai para essa aula. Eu vou deixar o link na descrição também, que vale muito a pena assistir enquanto ela está rolando, beleza? Bom, enfim, agora os resultados. Já te expliquei como é que a gente calculou a rentabilidade, e o José já explicou as três simulações que a gente fez. Primeira simulação. Um investimento único de R$1.000,00, lá atrás. Segunda simulação. Considerando o investimento mensal de R$1.000,00, cravado. E terceira, considerando o investimento mensal de R$1.000,00, só que sendo atualizado pelo IPCA, mês a mês. Então, o que melhor reflete aí, como é que vai ser na sua vida daqui para frente. Você vai ganhando mais salário e tal, vai tendo mais dinheiro para investir. Então, vamos lá. Bola contigo, José. Então, vamos ver primeiro como que teria performado sem qualquer aporte, né? Investindo R$1.000,00 em dezembro de 2010, você teria transformado esses R$1.000,00 em R$2.886,00 no IFIX, ou R$2.389,00 no CDI. O IFIX, que é a média dos fundos imobiliários aqui no Brasil, teria praticamente triplicado o seu investimento inicial de R$1.000,00. ali no final desse período. Tá, mas... E aportando R$1.000,00 por mês, como é que teria sido? Bom, como a gente falou, você teria acumulado R$123.000,00 em aportes nesse período, né? Se você tivesse guardado esse dinheiro debaixo do colchão, mas você foi inteligente e resolveu investir em fundos imobiliários de uma maneira, sim, que replicasse a média do mercado. Dessa forma, o que você teria acumulado seria R$215.000,00 no IFIX ou apenas R$188.000,00 no CDI. E, obviamente, né? Não é só isso. Se o que você quer é investir para receber dividendos, simplesmente não existe opção melhor do que os fundos imobiliários. Repetindo, não há opção melhor do que os fundos imobiliários. Com uma média de pagamento atual de cerca de 0,6% ao mês, isso significa que hoje você estaria recebendo ali na casa de R$1.295,00 por mês apenas de proventos de fundos imobiliários. Lembrando que nos gráficos que a gente está te mostrando se inclui o reinvestimento dos proventos que foram pagos ao longo do tempo. Mas nada impede que você, no futuro, por exemplo, quando quiser se aposentar ou quando quiser viver de renda, use esses proventos para pagar as suas contas do dia a dia, enfim, para sustentar o seu estilo de vida. Ó, presta atenção aqui, tá? Parece que talvez você tenha deixado passar dois pontos importantíssimos. O primeiro ponto, no final de 10 anos, que é um prazo curto para o mercado financeiro, não no sentido literal, tá? Mas, assim, a gente está falando num horizonte mais longo que a maioria dos investidores tem, espera ter, espero que tenha, né? Para investir em renda variável, você vai estar recebendo de dividendo mensal, né? Claro, olhando para trás, você estaria recebendo hoje de dividendo mensal mais do que o seu aporte mensal. Já percebeu isso? Imagina, você aqui há 10 anos recebendo exatamente aquilo que você pode aportar todos os meses. É plenamente possível. E segundo ponto, se você tivesse investido na estratégia Strength, uma estratégia que puxa e visa selecionar fundos que pagam mais dividendos, que sejam mais descontados, ao invés de cerca de R$ 1.300 por mês, você poderia estar chegando perto de R$ 2.000 por mês em recebimento de dividendos. Como eu te falei, pode bater 57% a mais. Aí te explica, recapitulando nessa aula aqui. Mas agora, José, fala o terceiro caso, né? Se a gente tivesse aumentado os aportes mensais todos os meses pela inflação, e tivesse começado lá investindo R$ 1.000 por mês e acabado aqui investindo R$ 1.700 por mês. Como é que funcionaria isso aí? Então, essa premissa, que seria até um pouco mais realística, claramente teria performado melhor, dado que você estaria investindo cada vez mais na sua carteira de investimentos. Você teria aportado um total de R$ 169.561,16 e teria lucrado cerca de R$ 114.000. O valor final é de R$ 284.000 no IFIX contra apenas R$ 248.000 no CDI ao longo desse período. Isso, obviamente, gerando, no final, dividendos de cerca de R$ 1.700. R$ 1.700 em proventos de fundos imobiliários isentos de imposto de renda. Muito bom, né? Então, é basicamente isso aí que teria rendido R$ 1.000 por mês em fundos imobiliários. Agora você tem duas etapas se você curtiu esse vídeo. A primeira, você clica aqui, compartilha com alguém que ainda não investe em fundos imobiliários para abrir o olho dessa pessoa. Segundo, você mesmo aproveita e dá o próximo passo. Aperta aqui e assiste essa aula gratuita que está sendo disponibilizada. Beleza? Te vejo nela. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.